Citaremos sua trégua. Mas primeiro, vamos destruir os contatos de alma. Chiquinho, o que você está virando? E se a gente não destruir eles? Hã? Pensa bem. Ele era muito rico por causa desses contratos. Então a gente poderia usar ele, irmão. Você é maluco? É sério, a gente poderia ter uma vida melhor. Não me dá isso. E por que eu deveria realmente ouvir? Você está tentando me enganar para ficar com todo o dinheiro para você? Eles estão controlando sua cabeça. E essa é a última chance de se juntar a mim. Nunca. Acaba com eles ou eu vou fazer isso. Tá bom. Mas ainda tem um contato de alma para coletar. Você está maluco? Talvez esteja certo. Eu não estou fora de mim. Parece que eu gosto de apostar mais do que eu pensava. Não me faça te machucar. Bem para cima. Vamos para... Sério? Você quer lutar mesmo, não é? Então o topo. O que é isso? Canudada Vem pra cima Invencibilidade Isso é O quê? O quê? O quê? O que que aconteceu? O quê? Não! Não! Se você ver um túnel, fique longe da luz! Tudo bem? Então, tudo bem aqui. Elajangrava um trabalho, continuando rapidamente com a límite virtude secundar e informamos a Ren incursir a B e Fi, a gente vai g decir en just like final o primeiro evento no quiero, digamos que está indo lá noением antes de todas as homens! Obrigado.